Enrola o dedo, vem pro combate, vole marimba e vara, claro não pode, dia de sol e vento forte Ripa no alto parceiro, é nosso esporte, enrola o dedo, vem pro combate, vole marimba e vara, claro não pode, dia de sol e vento forte Então rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos fazer um desafio aqui, esse patinho que me desafiou né Aí vai ser 3 fitem pra cada rapaziada Aí o desafio é assim, quem perder vai ter que correr 5 votos lá na praça rapaziada A lenda vai escolher as pipinhas aqui agora, vai começar aí Juninho Vou pegar as x aqui Então rapaziada, aí nós tá com a mesma linha, nós já enrolou lá, a linha que nós ganhou Nós já volto lá na guerrinha já Venha Aí rapaziada, vai começar já Quem perder vai ter que dar 5 votos na praça Ele não vai vir aqui pra rua, vem Tá valendo Tô laçando contra o vento ainda rapaziada Mas tem que vir aqui pra rua de baixo, porque o pessoal tava pegando a câmera Não ia ficar uma filmagem muito boa Vai dobrar Tá pegando né Tá Ó rapaziada, ainda vem encabreçado Monstra Na linha Na linha Deixa eu passar pra você pegar a pauta Ih, me cortou rapaziada Cortou rapaziada Cortei a pauta pra primeira 1 a 0 pro Juninho rapaziada Mas já volto lá na pauta Aí rapaziada, tire aqui mais um É uma mais rápida agora Tira a sua linha Quero descer mais Ó Olha lá rapaziada Onde já foi? Tá na rua, corre Tá na rua Tá na rua, tá na rua 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 Cagou. Ah, tomei, rapaziada. Olha lá, as duas. As duas, as duas. Ah, rapaz, as duas. Explodiu as duas. Dá um zoom, dá um zoom lá. Olha lá, rapaziada, as duas. Já volto lá no alto já, rapaziada. As duas, as duas, as duas. Não, nem sim. Tem horário, agora, nãoOO. Por que! Tem que devolver. Tem hora de qu electrónico E não, anda queimando. Que rapaziada Rádio vinha assim Cortou, velho Cortou, velho Pera aí, Juninho Da toquim do sua raia, sua raia sobe Aí, afagou, Juninho, traz a minha Aí, subiu sua raia Subiu Aí, papagala pau, vem aqui em mim Rapaziada, a raia dele afundou Fica a raia no chão, então tá dois a um Minha linha é hora no cartaz Valendo Aí, rapaziada, já vamos lá Rapaziada, não vou buscar não Tá parando, cortei minha parando Dois a dois Vem em mim, cuidado aí Vem em mim, eu falo Cuidado aí Ô, Elton Vem em mim, vem em mim Cuidado aí, você tem aí Já vou lá já Aí, ó Vem em mim Ih, rapaziada, talvez a gente vai retirar Aí, rapaziada, cortei minha parando Será que nós devamos perder a raia de novo? Acho que a raia acabou É só três raia para cada, rapaziada Eu não devolvi para ele fazer mais uma guerra Tá dois a dois, rapaziada Olha lá Ela não quer encurtar, cortou Mas já bota lá no alto Bora, Junebras Já foi Foi não, foi não, foi não Ih, rapaziada, minha linga está eu bem ali Saiu, está na linha ainda Está na linha ainda, rapaziada Guerrinha, guerrinha feia Foi não Será que foi, rapaziada? Vamos testar ali Vai repicar, rapaziada, eu acho Vai arrebentar Vou deixar ela rodando Cortei a parede, rapaziada Olha lá, repicou Olha lá, rapaziada Vem em mim, vem em mim Vamos ali na rua de cima, viu? Patinho vem correndo Vem, Paulo Está gravando? Tá Ali, rapaziada O meliante vai dar corrente Cinco voltas na praça Olha lá Ali Dá um salve aí, gordinho Cinco voltas, olha lá Olha lá, vou parar, rapaziada Aí, rapaziada Pagando a prenda Vai ter que dar cinco voltas na praça Vamos sentar aqui Eu acho que vai demorar, rapaziada Tem que dar cinco voltas na praça todinha, rapaziada Tem que dar uma volta até ali no ar Cinco Cinco voltas Vamos ver Eu acho que vai aguentar umas três, rapaziada Vamos ver Está indo, está indo, está indo É o que? Não, gente, espera aí Olha lá, rapaziada Vai virar Tem que parar a prenda Corre de mim Dá o gás de mim Vai virar Olha, caminhando Tá tudo ali, hein Meu bairro já está doendo aqui Rasgueira Tá prendendo, né? Bora, Juninho Mais duas O que tem? Vai, Juninho Mais duas Bora, Juninho Mais duas, Juninho Olha o gás, rapaziada Deu gás Uh, é atleta Olha Olha o pique do menino Bora, Juninho Olha o pique do menino, rapaziada Uh, Rá Olha o pique, cara Avaria Aquela é atleta, rapaziada Vai, deu um gás, rapaziada Deu um gászinho agora Olha lá Deu gás, deu gás Bora, Juninho Só mais uma, Juninho Mais uma, Juninho Vai, Juninho Dá o gás, Juninho Dá o gás, Juninho Vai, Juninho Vai, Juninho Dá o gás Já foi de novo, rapaziada Canto, canto Dá aquele gás, Juninho É, rapaziada Acho que ele vai aguentar aí Cinco, não Vai aguentar aí As cinco, volta Vai aguentar aí As cinco, volta É, rapaziada Três contou, rapaziada Vamos finalizar o vídeo aqui, então Rapaziada Ficou o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou já compartilha Deixa o like, rapaziada E até a próxima vez Tchau 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 Tchau